A explicação do livro A Ideologia Alemã Artigo escrito pelo professor Edgard Dias de Vasconcelos Churches e George Gerson Obra elaborada em 1846 Por Max e Engels Publicada posteriormente Uma veemente crítica a Hegel E os hegelianos A respeito do pensamento idealista Max e Engels Procuraram atacar os neoregelianos Sobretudo Feuaba, Bauer e Stier Pois consideravam que tais filósofos Justificavam a ideologia do poder dominante Max e Engels Entendiam Que apenas o materialismo histórico Conseguia analisar A história política Na perspectiva Da luta de classes Desse modo Para ambos São os processos Econômicos Responsáveis Pela luta de classes O verdadeiro motor Da revolução industrial Está na contradição Entre os operários E a burguesia E a burguesia Detentora Dos meios de produção A sociedade Deve ser entendida Em uma relação dialética Entre a superestrutura E a infraestrutura Sendo a superestrutura A causa social Da dominação econômica Portanto Necessário Destruir O Estado Político Liberal Estabelecendo A economia Planificada Os meios Da produção Em mãos Do Estado Sendo o Estado Socialista Responsável Pela renda Distribuída Artigo escrito Pelo professor E deixar Que as Que vas Concelos Sabá Do Estado Para Do Estado Para